Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 8 da Revista dos Adultos, essa revista que nós estamos já na lição 8, que vai ser ministrada no dia 25 de agosto. O título é A Resistência de Mardoqueu. Conforme nós já consideramos, dependendo da tradução que você usar, estará escrito Mordecai no lugar de Mardoqueu. Mas é a mesma pessoa, é o mesmo personagem no livro de Esther. Ele é primo de Esther. Texto Báureo. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu. Por que traspassas o mandado do rei? Esther, capítulo 3, versículo 3. A gente não pode confundir mandado com mandato. Mandato é relacionado à eleição. O mandato de quatro anos do presidente, do prefeito. Aqui nós estamos falando mandado. Mandado é uma ordem. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Leitura diária. Somente o dia e o assunto. As referências estão na revista. Segunda, a conveniência de se comprovar a acusação para não cometer injustiças. Na terça, as nossas obras estão escritas diante de Deus. Na quarta, Amã provavelmente era uma malequita, um povo inimigo de Israel. Na quinta, o termo agagita costumeiramente é atribuído ao rei Agag. Na sexta, episódios bíblicos relatam vingança de família. E no sábado, aos cristãos não pertence a vingança, mas o perdão e a paz. Todos esses assuntos que nós lemos aqui estão presentes no conteúdo da lição. Eu queria considerar aqui a questão do rei Agag. O rei Agag era o rei dos Amalequitas. Há uma ideia, há uma linha de pensamento. Alguns historiadores consideram que Agag não era o nome do rei, mas era o título. Assim como Candace, né? Era o título lá da rainha dos Etíopes. Candace não era o nome da rainha. Lá em Eunuco e Filipe, né? Lá em Atos capítulo 8. Candace não era o nome da rainha. Era o título. Assim como tinha o faraó. Faraó é o título. Assim como tinha o César no Império Romano. César Nero, né? É o César e o nome. E o nome dele. O César era o título. Então, César, faraó, Candace eram títulos do rei. E acredita-se que Agag não era um nome próprio, mas que era também o título do rei dos Amalequitas. Então, existe essa possibilidade de nós entendermos o rei Agag não como o nome dele, mas sim como o título do rei Agag. Assim como o faraó era do Egito, assim como o César era do Império Romano. Leitura bíblica em classe Esther, capítulo 2, versículos 21 a 23 e depois Esther, capítulo 3, versículos 1 a 6. O texto bíblico diz assim Esther, capítulo 2, versículo 21. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele o fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Falou ao Mardoqueu, descobriu que tem uma trama aí para te matar. Inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, o nome de Mardoqueu foi anotado lá, que ele descobriu aquele plano. É importante esse comentário, porque mais pra frente, o rei, a Suíro, ele vai querer honrar Mardoqueu. Porque ele vai ler isso no livro das crônicas. Isso foi registrado no livro. Esther, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou. E pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, porém, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Açoeiro, ao povo de Mardoqueu. Plano de aula. Então, aqui nós vimos que Mardoqueu não se inclinava, declarou que era judeu, ele se prostrava só diante de Deus, talvez tivesse algum ritual ali, alguma postura que o Mardoqueu não concordava, e ele se recusou a se prostrar. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdi-Nego também se recusaram a se prostrar. Plano de aula. Aqui está na revista dos professores. Se você tem a revista dos alunos, você não tem esse texto, mas é um conteúdo importante, traz uma introdução rica para nós. A introdução. A lição desta semana traz um contexto de conspiração, inveja e tramas dentro da corte persa. Nele, as figuras de Mardoqueu e Amã se destacam. Mardoqueu descobre uma conspiração e a faz chegar ao conhecimento do rei, poupando-lhe a vida. Inexplicavelmente, Amã aparece levado ao cargo acima de todos os príncipes do reino. Acima de todos os príncipes do reino. Diante desse contexto, esse capítulo tem muito a nos ensinar. Vivenciaremos contextos dominados pelas mais dramáticas tramas. Mardoqueu experimentou isso. Mas ele resistiu. Da mesma forma, somos instados pela Bíblia a resistir diante de todo o contexto inóspito. Diante de todo o contexto inóspito. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Aqui, contexto inóspito é contexto hostil. Aquele contexto que não é agradável. Aquela situação delicada. Número dois. Apresentação da lição. Objetivos da lição. Tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. A lição vai falar sobre isso. Que Mardoqueu descobriu uma conspiração. Abordar a exaltação de Amã pelo rei. Não se sabe porquê, mas ele estava sendo honrado pelo rei. Relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. A motivação. Mardoqueu é um personagem que revela determinação, resiliência e coragem. Tudo isso vinha de sua fé em Deus. Era aquele que fazia o certo independente das opiniões alheias. Em nossa vida cristã, somos desafiados a ser determinados, resilientes e corajosos para perseverar em nossa fé. O que é resiliência? A gente ser resiliente. A gente é no momento da diversidade, mas a gente reagir bem diante da diversidade. A gente vai reagindo bem, vai superando, vai procurando passar por aquela fase, encarando a situação e não se prostrando, mas levantando e se impondo. É perseverar. Ser resiliente é você, diante da diversidade, você perseverar, você vai, continua, você não se abate, você não para. Eu acho interessante, talvez um interessante exemplo de resiliência, talvez seja a palmeira. A palmeira está aqui assim, se vem um vento muito forte, o que a palmeira faz? Ela vai, baixa, ela baixa, deixa o vento passar, quando o vento passou, ela levanta de novo. Então, de repente, resiliência é mais ou menos isso. Você vai, naquela situação difícil, você vai manobrando, você vai agindo, você vai resistindo e você vai superando aquele momento. Letra C. Um comentário interessante aqui. A Bíblia de estudo, aplicação pessoal, traz os pontos fortes de Mardoqueu. Denunciou uma conspiração de assassinato contra o rei. Atenção suficiente para adotar sua prima. Ele era mais velho e Esther era obediente a ele. Recusa de curvar-se diante de qualquer pessoa, exceto Deus. Ocupou o lugar de Amã como segunda pessoa no comando do reino de Açoeiro. Então, aqui, mais para frente, a gente vai ver como Mardoqueu foi elevado no lugar de Amã. Devemos aproveitar as oportunidades de Deus para fazer o que é correto. Confiar que Ele está tecendo os acontecimentos de nossa vida. Que vale a pena perseverar nas atitudes corretas. A vida de Mardoqueu é um exemplo para a nossa perseverança em Cristo. Devemos sempre fazer o que é correto, né, irmãos? Fazer o que é lícito diante de Deus e diante dos homens. A gente tem que ter esse entendimento de que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquilo a quem devemos prestar contas. Deus sabe de tudo, irmãos. A gente pode até tentar enganar os outros, mas a Deus a gente não engana. Me veio aqui agora à mente aquela situação lá de Josué, né, que aquele rapaz, esqueci o nome dele, que agora ele pegou aquelas vestes, né, ele escondeu aquelas roupas, aquelas vestes na tenda e Deus disse que havia pecado entre o povo. E ali veio uma condenação sobre ele e sobre a família dele. E achou que estivesse tudo escondido, tudo bem, enterrou dentro da tenda, ninguém viu, mas Deus viu. Amém, irmãos? Então, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquilo a quem devemos prestar contas. Esqueci mesmo o nome do rapaz de lá de Josué, que pegou e levou as coisas para a tenda. Mas, amém, glória a Deus. O importante é o exemplo. Ele levou, escondeu, enterrou as roupas, enterrou prata e achou que estava tudo bem, mas Deus tinha o conhecimento de tudo. E assim somos nós também. Devemos sempre nos preocupar, ainda que a gente esteja sozinho, mas Deus está presente. Amém? Deus está sempre presente. Agora o comentário da... Eu acho que é Acã, né? O pecado de Acã. Agora me veio aqui. O comentário agora da lição. Introdução A ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Açoeiro decretou o feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Conspiração, inveja e tramas. A história continua. A palavra-chave da lição é resistência. Item 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. 1.1. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. Facciosos é violentos, relacionados à briga, discórdia. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nenhum meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Açoeiro, dois de seus guardas, Bigitã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. E tem um ponto dois, a investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei mesmo, ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar toda a acusação para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Aqui eu anotei aqui, é um ensino em relação à liderança. Algo que a liderança precisa entender. Liderança em qualquer sentido que seja, seja na igreja, seja o professor, na sala de aula, um aluno chega, ó, o fulano de tal fez assim, 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 Aí o professor já vai tomando atitude com o aluno, não procura saber o que aconteceu, né? Patrão também. A liderança, em qualquer perfil que seja a liderança. Tem sempre que apurar as coisas, né? Já vai, já, atento, observando, considerando as coisas, mas sempre com aquela, mas sempre com o contraditório, né? O contraditório, ele é o direito de todos nós. Se eu for acusado de alguma coisa, eu tenho o direito ao contraditório, eu tenho o direito a me justificar, eu tenho o direito a provar que é mentira, eu tenho o direito a uma defesa, né? Uma investigação e não tomar atitudes precipitadas. O pai e a mãe, o irmão fala do outro, aí o pai já vai acertando, não, calma, vamos conversar, vamos apurar aqui o que está acontecendo, né? Ampliando o conhecimento, Amã, Amã, o primeiro ministro da Pérsia, é a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar os judeus. Esse plano de genocídio, isto é, um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso contra a raça dos judeus, se compara ao plano de Antíoco Epifânio, no século II e aos perversos planos de Adolf Hitler. Então, que genocídio é um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso. Aqui, no caso, foi um genocídio contra a raça dos judeus, que se compara, que se comparou ao plano de Antíoco Epifânio no século II antes de Cristo e aos perversos planos de Adolf Hitler. Antíoco Epifânio, século II antes de Cristo. Isso é interessante. De Malaquias até Mateus, nós temos aproximadamente quatrocentos anos, que é o período entre testamentos. E esse período entre testamentos é um período que Deus ficou em silêncio, é chamado de o silêncio de Deus. Deus não usou profeta, até que um dia surge João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto, mas até então foram quatrocentos anos, de Malaquias até do Antigo ao Novo Testamento. Quatrocentos anos chamados de o silêncio de Deus. E muitas coisas aconteceram nesses quatrocentos anos. A Septuaginta foi escrita, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego, olha só, o domínio grego do Epifânio, Alexandre o Grande, também, também, a história dele também é entre esses quatrocentos anos aí, entre esse período entre testamentos. É um período que não tem um registro bíblico, mas a história traz, e traz até aqui essa questão do Antíoco Epifânio, Antíoco Epifânio. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui. Ele é um rei celêucida, Antíoco Quarto Epifânio. Destruiu cópias das escrituras, proibiu a circuncisão, proibiu a observância dos sábados e das festas, sacrificou porcos no altar do Holocausto, no templo. O porco é um animal impuro para os judeus. Grande afronta que fez Antíoco Epifânio entrar no templo e sacrificar um porco lá dentro. Aí, entra a história dos macabeus, a família de macabeus, os judas macabeus. Os macabeus, eles lutaram contra os gregos em busca da liberdade e da reconquista da terra. E aqui, uma coisa interessante, Antíocos Epifanés. Antíocos Epifanés. Está em grego. Sabe qual é a tradução do texto dele? Deus manifesto. Epifanés. Epifanés, você lembra de Epifania, né? A Epifania, que é aquela, que é a aparição de alguma coisa, coisa, né? No caso, a gente tem a teofania, que é a aparição de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos a teofania, Deus, ele se manifestando de uma forma sensível. Sensível em qual sentido? Que os nossos sentidos pudessem perceber a sarça ardente, o quarto homem da fornalha, né? A cristofania, o quarto homem da fornalha, é considerado uma cristofania, a manifestação de Jesus, da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, ou quando ele apareceu como em forma do anjo do Senhor, ele apareceu para Sansão, apareceu para Josué, apareceu para Gideão. Então, essa Epifania aqui traz a ideia da teofania, né? Também, é aparecer. Essa fania aqui é de onde vem a palavra fantasma, aparecer. Então, essa teofania é Deus aparecendo, cristofania é Cristo aparecendo, e ele tinha o nome desse, Deus manifesto, Deus aparecendo. Então, Antíocos Epifânio, Antíocos Epifânio, ele foi um rei que perseguiu e afrontou, ele foi um rei grego, que quando os gregos estavam dominando a Palestina, ele afrontou e perseguiu os judeus. Então, é um registro histórico, não é bíblico, mas é um registro histórico, fidedigno, de onde a gente pode pesquisar e ler sobre a guerra dos macabeus, que também faz parte da história dos hebreus. A explicação ficou meio longa, mas eu acho que trouxe informações interessantes. Número 3, o registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve o ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Foi o que nós falamos. Tudo está descoberto e patente aos olhos daquele a quem devemos prestar contas conforme está escrito em hebreus. É interessante a gente ver aqui as crônicas do rei e nós temos na Bíblia o livro de crônicas. Primeiro crônicas, primeiro livro de crônicas e segundo crônicas ou segundo livro de crônicas que fala dos reis dos reis de Israel. Sinopse 1 é o resumo do item 1 Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Aqui na revista do professor tem um conteúdo sobre Mardoqueu. Vamos aprender mais um pouquinho sobre ele. Após o último levante de Jerusalém contra o domínio de Nabucodonosor, a família de Mardoqueu foi deportada para a Babilônia. Ele provavelmente nasceu em Susã, cidade que se tornou uma das capitais do Império Persa após Ciro ter conquistado a Babilônia. Também herdou uma posição oficial entre os judeus cativos que o manteve no palácio mesmo após a expulsão dos Babilônios. Certa feita, ficou sabendo de uma conspiração para assassinar o rei Assuero. Contou a trama a Esther e salvou a vida do monarca. A vida de Mardoqueu foi repleta de desafios, os quais ele transformou em oportunidades. Quando os pais de Esther morreram, ela foi adotada por seu primo Mardoqueu. Os primeiros pais, os próprios pais dele provavelmente haviam sido mortos e ele sentiu-se responsável por ela. Mais tarde, quando foi recrutada para o harem de Assuero e escolhida a rainha, Mardoqueu continuou a aconselhá-la. Logo depois disso, ele se pôs em conflito com o segundo no comando do império, Amã. Embora disposto a servir o rei, Mardoqueu se recusou a curvar-se e reverenciar o representante do rei. Mardoqueu se recusou a curvar-se e reverenciar o representante do rei. Amã ficou furioso. Por isso, ele planejou matar Mardoqueu e todos os judeus. Seu plano se tornou lei para os medos e os persas. e parecia que os judeus estavam irremediavelmente condenados. A grande honraria que o rei proporcionou a Mardoqueu arruinou o plano de Amã de pendurá-lo na forca. Deus havia preparado uma eficiente estratégia contra a qual o plano de Amã não poderia prevalecer. Resumo interessante sobre Mardoqueu. E tem dois. Amã é exaltado pelo rei. Amã era muito rico. Um novo personagem. 2.1 Um novo personagem. Amã era muito rico. Já entra em cena sendo elevado por a sueira acima de todos os príncipes do reino. Em Esther capítulo 3 versículo 1. Identificado como Agagita Flávio José afirma que Amã era Amalequita um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag o rei Amalequita mencionado em 1 Samuel capítulo 15 versículos 2 8 e 33 versões bíblicas como a nova versão internacional e a e a linguagem de hoje né apresentam na Amã nova tradução da linguagem de hoje apresentam apresentam Amã diretamente como descendentes de Agag Então aqui nós falamos que Agag seria o título do rei Amalequita e não o nome dele o nome próprio dele é isso é uma suposição dos historiadores aqui nós vemos novamente o Flávio José foi um historiador contemporâneo dos apóstolos é um historiador fidedigno ou seja a história dele é uma história fiel é os registros dos fatos históricos que ele escreveu são fidedignos são fiéis reconhecidos ele era um judeu né que se rebelou contra o império romano aí depois ele foi derrotado aí ele foi pro lado do imperador e ele registrou ali o cerco de Jerusalém e então é um historiador judeu que a gente a gente acredita recebe a informação histórica dele com fidedignidade é uma informação fidedigna e aqui é interessante o que aqui na revista nós comentamos né sobre a em aula passada nós falamos na última aula falamos sobre a exegese né exegese é o ex é o ex né é você extrair você tirar pra fora do texto a mensagem e a exegese é quando você traz uma informação para o texto então aqui o é uma informação histórica é considerando que que a mãe era malequita e que talvez ele fosse ali talvez um descendente um parente parente de Agag do rei Agag mas isso é uma informação extra bíblica então é importante quando quando se for falar uma mensagem destacar isso não é bíblico irmãos mas há uma uma linha de pensamento que acredita que Agag que o Amã era descendente do rei Agag e aí você deixa bem destacado aquilo que é bíblico e aquilo que é uma informação histórica ou uma informação geográfica ou uma informação linguística se você estiver falando alguma coisa a respeito do grego do hebraico então aqui em resumo é isso Flávio José afirma que Amã era a malequita um povo historicamente inimigo de Israel nós sabemos irmãos que Josué lá lá em Ísodo 17 Josué naquele episódio que Josué foi à guerra contra os amalequitas aí que Moisés levantava os braços aí o povo o exército de Israel prevalecia na batalha aí quando Moisés ficava cansado o povo recuava começava a perder a batalha então Arão e Ur eles perceberam que quando Moisés levantava o braço o povo prevalecia então eles seguraram o braço de Moisés cada um segurou o braço de Moisés levantado até que Josué derrotou os amalequitas e Deus ali disse que ele ia riscar os amalequitas da face da terra ia riscar a existência dos amalequitas essa foi uma palavra profética e essa palavra profética aconteceu lá em primeiro Samuel capítulo quinze Deus falou assim eu me recordei do que fez amalequia Israel como se lhe opôs o caminho no caminho quando subia do Egito vai agora rei Saul Samuel falando entregando o recado de Deus vai agora rei Saul e destrói totalmente tudo que tiver mulheres crianças crianças de peito idosos homens bois mata tudo risca os amalequitas da face da terra mata tudo aí o que que Saul fez Saul conservou o rei Agag em vida que depois Samuel o matou e Saul ele reservou também os 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 bois né pra poder sacrificar e Samuel disse o que que tu fizeste Saul melhor é obedecer do que sacrificar e ali diante daquela desobediência de Saul ele ele acabou perdendo o reino né mas então é só pra pra passar essa informação pros irmãos irmãos a aula é um estudo amém não posso ficar preocupado em tocar a lição não a aula é um estudo estamos aprendendo aqui a gente o o Amã era descendente dos Amalequitas e estou explicando quem são os Amalequitas aquela guerra lá de Josué com os Amalequitas que Arão e Ur levantavam a mão de de Moisés pra Josué vencer a batalha ali depois Deus disse que ia riscar a existência dos Amalequitas e isso aconteceu lá pra frente no tempo da monarquia olha só irmãos Josué Juízes aí depois veio a monarquia quer dizer Juízes foi aproximadamente 330 340 anos só depois lá no primeiro rei da monarquia uns 350 anos depois é que aconteceu isso aqui mais ou menos né mais ou menos na cronologia ali então quer dizer passou o período dos Juízes todo e Deus não fez nada com os Amalequitas olha que interessante mas com Saúl Deus determinou que os Amalequitas fossem destruídos e é essa mesma situação isso que é a continuação né lá é Josué e Moisés Arão e Ur agora aqui é a continuação lá Deus disse que ia riscar a existência dos Amalequitas aqui em primeiro Samuel Deus estava executando o que ele falou que ele ia fazer mas aí Saúl não obedeceu corretamente não obedeceu totalmente a ordem que era para matar tudo e todos então é interessante a gente fazer essa ponte na aula porque a Bíblia é maravilhosa assim a gente entende mais aí Saúl poupou a vida do rei Agag aí Samuel foi lá e matou o rei Agag que deve ser um título e não o nome do rei número 2 um herói aparentemente esquecido item 2.2 o texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã enquanto isso nada mudou para Mardoquil apesar de seu ato heroico tornou-se um herói aparentemente esquecido é preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios Salmos 73 de 2 e 17 Salmos não tem capítulo irmãos Salmos 73 versículos 2 e 17 o exemplo de Mardoquil nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho 3 evitando frustrações 2.3 quando nutrimos altas expectativas nos tornamos sujeitos a muitas frustrações Mardoquil era servo do rei mas não tinha acesso direto ao palácio para alertar a suíro da conspiração precisou de que Esther levasse a informação Mardoquil não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes não se abalando emocionalmente a Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso é claro que sempre devemos entender o seguinte devemos sempre desejar sim você pode desejar um emprego melhor você pode desejar uma conquista vai fazer um concurso você vai estudar vai fazer uma faculdade você vai estudar você vai fazer um curso profissionalizante você vai estudar não agora eu quero abrir minha oficina agora eu quero abrir o meu salão você está desejando coisas que você vai crescer na vida e sempre colocando Deus à frente eu entendo aqui o comentarista querendo dizer que a pessoa ela deseja um monte de coisa ela quer ser grande ela deseja mas ela não constrói ela não constrói ela não faz um fundamento ela não vai construindo para poder levantar ela não estuda não faz um curso não se capacita não trabalha ela não cria aquelas condições para poder levantar ela quer chegar lá no topo sem fazer força criando expectativas então é muito nesse sentido mas nós devemos sim você deve ah eu quero fazer um concurso melhor ah eu quero eu fiz uma faculdade agora quero fazer uma pós-graduação você deve desejar sim porque quanto mais você avançar também você vai alcançar mais pessoas para Jesus não é? se você está na faculdade você vai embora ah não vou almejar mais coisas não pronto agora se você vai para a pós-graduação aquele grupo da pós-graduação você está ali levando a palavra para eles também então é sempre nessa visão nessa perspectiva pedindo a Deus né irmãos pedindo a Deus a direção para a vida pedindo a Deus para confirmar para mostrar abre a porta Senhor e Deus ele vai te orientando e Deus ele vai te mostrando o que o que você deve fazer os projetos a gente deve incluir Deus nos nossos planos apresentar a Deus nos nossos planos e porque a gente não pode entender isso como acomodação ah então eu vou me acomodar eu não vou desejar mais nada eu vou me acomodar eu vou ficar aqui pro resto da vida eu vou me acomodar não procura sempre crescer e quanto mais você crescer e quanto mais você crescer profissionalmente nos estudos na sua área e quanto mais você crescer mais você avançar melhor você vai servir a Deus também você vai ter outras perspectivas você vai para outros lugares e ali você também tem que perseverar né irmão você tem que dar o firme testemunho né como Mardokeu deu como Daniel Sadraque Mesaque Abednego Abednego deram né porque a pessoa às vezes vai sobe prospera aí Jesus ó tchau aí não dá né não pode a prosperidade ela não pode ser motivo da sua queda a sua subida não pode ser motivo da sua queda a sua subida tem que ser motivo de glorificar a Deus e ali Deus no mais alto Deus ele vai te usar também amém Sinopse 2 é o resumo do item 2 enquanto Mardokeu foi aparentemente esquecido o rei honrou Amã elevando-o ao posto mais alto da corte é um contraditório aqui também né um contraponto Mardokeu que foi um grande herói salvou a vida do rei estava esquecido e Amã foi honrado não se sabe porquê mas ele foi honrado talvez até merecidamente mas não se sabe porquê então se não se sabe porquê cuidado com a exegese nós não podemos colocar motivos aqui né a gente tem que fazer exegese não exegese exegese com i né número 3 a resistência de Mardokeu e o ódio de Amã 3.1 reverenciado por todos a Sueira ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã Mardokeu não se curvava e nem se prostrava há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim de acordo com a bíblia de estudo pentecostal Mardokeu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus tudo indica olha só não é uma afirmativa olha só olha como é que se prepara uma mensagem irmãos não é uma afirmativa porque não está na bíblia mas é uma possibilidade é uma informação que a gente está acrescentando que a gente que no caso do comentarista ele está acrescentando mas é por isso que tem que fazer o destaque daquilo que está na bíblia e daquilo que a gente está trazendo por fora tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a Deus daí Mardokeu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção em Daniel capítulo 3 o comentarista vai dizer que daqui a pouco nós vamos ler mas já vou antecipar que talvez essa essa questão de essa questão de ter alguma coisa relacionada com religião com os atos religiosos talvez tivesse fundamento por quê? porque Mardokeu ele se identificou como judeu então ele estava eu sou judeu isso aí eu não posso fazer talvez talvez tenha sido isso mas vamos aqui continuar 3.2 a condição de judeu o texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardokeu olha só novamente irmãos a gente não pode falar que isso era mas olha só o texto bíblico sugere o texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardokeu a gente precisa aprender a ler o texto para a gente poder não ir engolindo tudo aqui a revista não está afirmando que havia um fundamento religioso que confrontava Mardokeu e aí ele não aceitava reverenciar a mão mas sugere por quê? porque ele se identificou como judeu então vou começar aqui de novo o texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardokeu depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Açoeiro sua única resposta foi que era judeu a notícia chegou a Amã que também ressaltou a origem judia o Agagita encheu-se de furor não apenas contra Mardokeu seu ódio foi extensivo a todos os judeus os quais planejou destruir por completo Amã Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu nós vemos aqui um levante isso aí já aconteceu irmãos lá no Egito quando o rei quando o faraó mandou matar as crianças os meninos e também de uma de uma certa forma ali também quando quando Herodes mandou matar as crianças ali os meninos até dois anos ali naquela região da Judéia né tudo isso foi levante para poder exterminar o povo para poder diminuir o povo Hitler também fez isso aqui nós vemos aqui também Antíoco Antíoco Epifânio que nós vimos aqui uma formação extra bíblica mas histórica e aqui o Amã também então o povo de Israel sempre foi perseguido sim existe uma existe uma atmosfera espiritual aí que se opõe ao povo judeu por quê? por quê? Jesus deu a resposta Jesus disse porque a salvação vem dos judeus a salvação vem dos judeus Jesus era judeu a salvação vem dos judeus por isso que o diabo tem ira contra os judeus porque todo o domínio dele no mundo caiu por terra maior o que está em nós que aquele que está no mundo todo o domínio dele caiu por terra por obra de Jesus Cristo um judeu lá na cruz do calvário 3.3 inimizades intergeracionais intergeracionais é geração entre as gerações vai passando de geração para geração além de se sentir ferido em seu orgulho é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional Flávio José foi novamente historiador judeu contemporâneo dos apóstolos que viveu na mesma época dos apóstolos Flávio José diz isso o que confirmaria sua descendência de Agag o rei Amalequita morto por Samuel a bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias como no caso dos filhos de Jacó que mataram os Siquemitas por causa do outrage feito a Diná filha de Leia além da bíblia a história secular representa inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações olha só irmãos como é que um que um comentarista ele enriquece o texto isso a gente pode fazer também na mensagem agora ele entra num num parágrafo que ele está trazendo para a atualidade e ainda mais e mencionando o Brasil olha só que interessante não muito longe de nós em solo brasileiro são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas geralmente por terras ou ofensas morais que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia a vingança não nos pertence como filhos de Deus devemos perdoar e buscar a paz aqui ele falou um pouco sobre os coronéis o coronelismo que ainda hoje ainda hoje tem isso ainda hoje tem muito disso em pleno século 21 ainda tem muitas questões dessas brigas de terra nos rincões do Brasil sinopse 3 enquanto Amã era reverenciado por todos Mardoqueu o resistia agora um texto que está na revista dos professores por que Amã queria destruir todos os judeus se apenas um homem o tinha desafiado Amã era Agagita um descendente de Agag rei dos Amalequitas os Amalequitas eram antigos inimigos dos israelitas leia Êxodo 17 16 Deuteronômio 25 17 a 19 o ódio de Amã estava direcionado não só a Mardoqueu como também a todos os judeus como segundo no comando do império persa Amã adorava o seu poder e a autoridade e a reverência a ele demonstrada no entanto os judeus viam a Deus como sua autoridade máxima e não a um homem Amã percebeu que a única forma de satisfazer seus anseios egoístas era matar a todos os que negassem sua autoridade sua busca de poder pessoal e seu ódio pela raça judaica o consumia Amã adorava o poder e o prestígio da sua posição e ficou enfurecido quando Mardoqueu não respondeu com reverência com a reverência requerida a fúria de Amã não era apenas contra Mardoqueu mas contra o que ele defendia a dedicação dos judeus a Deus como única autoridade digna de reverência a atitude de Amã foi preconceituosa ele odiava um grupo de pessoas por terem um credo ou cultura diferente o preconceito é proveniente do orgulho pessoal considerar-se melhor do que as outras pessoas é o preconceito é proveniente do orgulho pessoal é a pessoa considerar-se melhor do que as outras pessoas ao final Amã foi punido por sua atitude arrogante Deus julgará duramente os preconceituosos e aqueles cujo orgulho os leve a menosprezar as pessoas eu achei interessante aqui ele falou assim o comentarista trouxe assim a fúria de Amã não era apenas contra Mardoqueu mas contra o que ele defendia a dedicação dos judeus a Deus como única autoridade digna de reverência eu assisti um vídeo é foi um vídeo que eu assisti sim e eu achei muito interessante que foi falado assim é nesses países que perseguem os cristãos você não é perseguido porque você é cristão você é perseguido por causa da bíblia você é perseguido por causa do livro que você prega por causa da mensagem que você prega é a bíblia que incomoda não é o cristão que incomoda é a bíblia e o cristão quando ele pega a bíblia e começa e começa a ler então ele é odiado por causa disso porque ele está pregando a bíblia está levando a mensagem da salvação eu achei muito interessante e como a bíblia ela foi na história a bíblia foi perseguida milhares de bíblias foram destruídas foram queimadas na idade média muita bíblia foi queimada nós vemos aqui o antigo epifânio que destruiu cópias das escrituras desde ali com depois com os romanos e antes com os gregos Alexandre o Grande até que ele foi muito cortês com os judeus mas esse antigo epifânio que foi um dos piores ele destruiu cópias das escrituras proibiu circuncisão proibiu a observação dos sábios e das festas sacrificou porcos no templo ele fazia muitas coisas mas olha só que interessante e ele destruiu muitas cópias mas sempre havia irmãos judeus que fugiam para longe para terras distantes na época do império romano nessa época aqui da opressão dos gregos e esses judeus eles levavam as cópias das escrituras do antigo testamento com eles por isso que foi preservado porque os judeus apesar de ter sido muito material destruído mas muitos judeus fugiram também para países muito distantes e eles perseveraram eles preservaram as escrituras como Deus ele cuidou da palavra essa palavra que incomoda então hoje o cristão ele é perseguido não eu sou cristão então eu vou te perseguir não ele é perseguido por causa da bíblia se ele deixar a bíblia de lado e nem tocar no assunto ele vai viver tranquilinho não vai ser perseguido principalmente nesses países que tem uma opressão maior em relação ao cristianismo conclusão uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano ser sempre vigilante né sobre vigilante atento pedir a Deus esse discernimento essa sabedoria o maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos Mardoqueu experimentou isso precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue né a nossa luta não é contra a carne e sangue é efésios né capítulo 6 versículos 11 e 16 falando sobre a armadura de Deus revisando o conteúdo questão número 1 que virtude ética Esther revelou no episódio de informar ao rei acerca da conspiração o fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome número 2 o que aprendemos com a Sueiro a respeito de como tratar uma acusação o rei mesmo ouvindo da rainha teve o cuidado de apurar a informação é uma questão de justiça nesse ponto a Sueiro agiu como líder sensato não exerceu o poder de forma precipitada quer dizer ele investigou né ele ouviu as partes aqui não diz que ele ouviu as partes mas ele investigou mas numa situação é hoje na liderança você tem que ouvir as partes o direito ao contraditório né a pessoa tem o direito de se defender se justificar se defender e aí depois você vê o que que resolve número 3 segundo a bíblia de estudo pentecostal por que razão Mardoqueu não se prostrava perante Amã tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a deus então Mardoqueu não Mordecai talvez essa havia um conflito ali com os atos religiosos isso é uma possibilidade você vai pregar sobre o assunto talvez meus irmãos pode ser não se sabe a bíblia não diz mas talvez informações históricas há historiadores que dizem foi descoberto na arqueologia tal coisa então você tem que jogar luz para a fonte que você está falando né a qual você está se referindo para que não para que você não coloque no texto uma informação que o texto bíblico não traz e para mim irmãos é difícil ficar lendo Mardoqueu porque eu uso a revista a edição Almeida né revista atualizada de 93 que eu uso essa versão de 93 e lá está escrito Mordecai então a minha vida toda eu li Mordecai eu chego aqui eu me deparo com Mardoqueu aí tem hora que agarra número 4 o que pode ter movido Amã a desejar a morte de todos os judeus além de sentir-se ferido em seu orgulho é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional ou seja de várias gerações coisas que vinha lá de trás Flávio José diz isso diz isso o que confirmaria sua descendência de Agag o rei Amalequita morto por Samuel aquele episódio lá que nós falamos que Samuel matou o rei que Saul não matou número 5 o que são inimizades intergeracionais são conflitos alimentados repetidos ao longo de muitas gerações às vezes tem famílias né dos rincões assim do Brasil por exemplo que já gerações e gerações e gerações as famílias são inimigas por causa dessa questão de terra igual aconteceu aqui o comentário né o comentarista considerou aqui irmãos assim nós terminamos a lição passou até um pouco mas a lição é grande também tá o texto é grande é bastante conteúdo que tem é uma lição muito muito grande irmãos aqui olha ó uma ó duas tá vendo três aqui é muito conteúdo e eu ainda trago algumas coisas irmãos pra enriquecer a aula essa questão aqui dos amalequitas né de Josué e depois lá lá do rei Saúl a questão aqui do do rei antíoco né a gente considerando aqui o que o que é teofonia tudo isso é pra poder enriquecer a aula porque é um momento de aprendizado então a gente precisa aproveitar pra pra fazer o melhor pra Deus amém essa aula aqui se fosse se fosse no seminário seria a mesma coisa seria a mesma aula o mesmo conteúdo talvez com alguns recursos diferentes né talvez ela tivesse um data show talvez colocasse uma uma mapa alguma coisa assim mas o conteúdo mesmo é a mesma coisa é o é o que a gente está aqui pra fazer amém servir a Deus e trazer uma lição abençoada dessa então infelizmente né não sei se muitos chegam até o final pelos analíticos do vídeo a gente vê que não mas até onde as pessoas vão elas são abençoadas e o nome do Senhor é glorificado amém desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus e o Senhor que Deus o storms que Deus или que Deus te abençoada que Deus